Mas temos aqui um alerta a fazer na segunda informação, e um alerta importante. O governo do estado de São Paulo solicita ao Ministério da Saúde a imediata liberação de 678 mil vacinas da Janssen que estão estocadas no depósito do Ministério da Saúde desde o dia 25 de junho. Faço isso em nome de todos os governadores dos estados brasileiros, porque as vacinas, essas vacinas da Janssen foram doadas pelo governo norte-americano para o Brasil. Chegaram ao Aeroporto Internacional de Viracopos na sexta-feira e no sábado, dias 25 e 26 de junho. Nós estamos no dia 30 de junho e as vacinas ainda não foram distribuídas para o Sistema Nacional de Imunização. Até dá a impressão de que o Ministério da Saúde não tem pressa. Nós temos, e os brasileiros que precisam da vacina no braço, tem pressa, ministro. Nós pedimos que o senhor delibere e faça gestão junto ao seu próprio Ministério para que essas vacinas, esses 3 milhões de doses, perdão, deste total de 678 mil vacinas da Janssen, elas sejam liberadas para o Estado de São Paulo e, no total, são 3 milhões de doses da vacina. Portanto, a nível nacional, são 3 milhões de doses de uma vacina que deveria estar no braço e está estocada num depósito do Ministério da Saúde. Destas, na proporcionalidade, 678 mil são destinadas aos brasileiros que vivem em São Paulo, aos paulistas e aos brasileiros que vivem aqui. É muita vacina guardada na prateleira quando essas vacinas deveriam estar já no braço dos brasileiros.